Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês super especial, acho que vocês vão gostar bastante. Assim como o Retalha já apresentou pra vocês como se inscrever na Liga 6 e na Elite 6, a gente vai junto aqui na Speccam e também na primeira pessoa, no ataque e na defesa no mapa Residência. Mas por que isso, Merigene? Pra você entender um pouco mais de como funcionam os mapas do Rainbow Six Siege e pra você também ter o gosto pelo competitivo. Se você tem aquela curiosidade de querer participar do competitivo, é a sua chance. A partir desse momento, a gente vai começar, eu e o Retalha, a mostrar um pouco mais de como funcionam os mapas, os operadores, dicas de ataque, dicas de defesa, pra você que ainda não está no competitivo ou talvez já esteja, mas ainda não sabe de tudo que pode acontecer durante uma partida. Vamos então pra câmera espectadora. Vou mostrar um pouquinho, na visão aérea, uma informação bem básica, na verdade, do mapa Residência. Eu escolhi esse primeiro mapa porque é um mapa simples, é um mapa dinâmico e que pode ser usado constantemente no competitivo, tanto no ataque quanto na defesa. Ele é um mapa que você pode ter grandes oportunidades de vitória, tanto defendendo quanto atacando. A gente sabe também que a defesa sempre leva vantagem sobre o ataque na maior parte das vezes. Mas existem coisas muito importantes que você precisa saber, o que você pode conseguir vencer, tanto no ataque quanto na defesa, principalmente aqui no mapa Residência. Vamos começar então, o Bomb Site bem tradicional, que é o Bomb Site da Academia. A gente vai colocar um zoom aqui pra poder entender mais ou menos como é que funciona esse Bomb Site, tá? No mapa Residência, você tem entradas pela parte de trás do jardim, onde você consegue, por esse corredor, chegar próximo ao Bomb Site Alpha. Nesse Bomb Site Alpha, você tem toda essa parede vermelha que você consegue destruir e consegue entrar nesse Bomb Site. Também temos aí na escada de caracol, ou escada do relógio, ou escada de ligação com o subsolo. É muito importante que você consiga com o seu time marcar os pontos e olha o reloginho batendo aí, ó. Por isso que eu chamo a escada do relógio. Você precisa prestar bastante atenção no mapa e no momento que você treinar com o seu time, dar nome às localizações do mapa. Isso é muito importante porque a comunicação nesse jogo, além do fato de você ter que prestar muita atenção no áudio também do jogo, são duas coisas importantíssimas pra você obter uma vitória. Seja você atacando ou você defendendo. Então a gente tem também entradas pela entrada principal da casa, onde você pode ver que existe uma parede, uma proteção de madeira, na verdade, que você pode progredir em direção a uma escada que vai te dar ligação novamente com o Bomb Site. Então são três entradas básicas que você consegue enxergar no Bomb Site Alpha. Além de toda essa extensão que você consegue enxergar na sua tela de uma parede de madeira que você pode destruir, seja ela com o martelo dos LED, com a munição explosiva da ASH e mais uma série de coisas que você pode utilizar. Estas informações mais específicas sobre como você utilizar os gadgets, a gente vai estar passando em novos vídeos pra vocês. A intenção aqui é fazer um vídeo rápido, introdutório ao mapa residência. Na sua visão aqui de espectadora, você também consegue visualizar o segundo Bomb Site, o Bomb Site Bravo, onde você tem acesso pelas entradas da garagem, tanto da esquerda quanto da direita. Posso dar uma dica pra vocês aí, por exemplo, como você pode chamar essas duas entradas, você pode chamar de Batman e Robin, como alguns jogadores utilizam no competitivo, a própria Pengame utiliza no competitivo, como Batman, o ponto mais importante e Robin, um ponto não tão importante. Então, de repente, talvez, uma entrada pela garagem principal, que eu chamo, desse portão que você vê nesse momento, ela pode ser chamada de Batman. E também na sua direita, que geralmente não é muito utilizado do time atacante, o Robin, por exemplo, essa entrada da garagem, a entrada inferior da garagem. Então, você tem esses dois Bomb Sites, os Bomb Sites mais importantes que a gente pode dizer nesse mapa residência. Temos também na parte superior, no quarto de criança e construção. A gente vai fazer também uma introdução bem básica em primeira pessoa, tanto do ataque quanto defesa, daqui a pouquinho pra vocês. Descendo aqui um pouco mais o nível, você tem a construção, onde você tem aqui uma janela de ligação direta com o Bomb Site. Temos uma Marquise, que pode ser denunciada tanto pelo ataque quanto pela defesa, justamente por esse janelão que dá visão diretamente pra dentro da casa. Você pode também subir as escadarias do hall principal pra entrar na fase de construção e também naquela famosa escadinha do relógio ou do caracol, como você achar melhor chamar. Dê o nome mais fácil possível. Isso é muito importante dentro do jogo também. Quando você jogar tanto no ataque quanto na defesa, tente treinar com o seu time nomes fáceis de decorar. Então, talvez, por exemplo, uma escada de caracol pra você não pode ser muito bom e pro seu time também. Mas fique bem esperto, por exemplo, com o toque do relógio. Então, a escada do relógio pode ser mais interessante, é uma maneira mais fácil de identificar a posição dos jogadores. Então, basicamente, aqui a gente tem os bomb sites mais importantes. Quarto de criança, construção, temos também aqui na parte inferior a academia, que eu chamo de estronda, e também a garagem do lado do barco. Pontos chaves pra você conseguir atacar e defender, eu vou mostrar pra vocês, então, na primeira pessoa, tanto no ataque quanto na defesa. Aguenta aí. Depois de um leve corte, a gente entra aí no ataque. Voltando mais uma vez com vocês aqui, agora, dessa vez, na primeira pessoa, no lado do ataque, escolha sempre os operadores que você melhor joga. É muito importante você saber observar também, dentro do mapa, qual operador que se encaixa melhor pra um ataque, junto com a sua equipe, né? Operadores importantíssimos, indispensáveis, hoje em dia, você tem a IQ, você tem a Ashe, você tem vários operadores que podem ajudar a sua entrada no ataque. Por enquanto, eu vou colocar aqui um recruta mesmo, tanto faz o operador agora pra mostrar o posicionamento. Drones são extremamente importantes na partida, jamais deixem de utilizar o drone do começo ao fim. Terminando a fase de preparação, você ainda tem a oportunidade de continuar usando o seu drone. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Vamos colocar mais uma vez na câmera do drone. Por quê? Ah, mas Merigene, eu já utilizei o drone, eu já sei onde é que tá a bomba, mas você sabe exatamente onde se encontram todos os operadores de defesa? Então, isso é muito importante que você preste bastante atenção. Então, vamos lá. Colocando mais uma vez a câmera no drone, você tem que identificar o posicionamento da bomba, caso você ainda não tenha a posição correta. Geralmente, aí, sala de construção e sala de criança são o segundo bombo mais utilizado pelos jogadores aí do competitivo. A gente vai dando um saltinho aqui pra poder descer e tentar identificar o posicionamento das bombas. Temos ali, ó, uma bomba sendo encontrada na academia. Você vai passando por toda a extensão do mapa, o momento, todo momento possível que você conseguir encontrar essas bombas. Aqui, a gente não encontrou, mas de qualquer maneira, é porque nesse ataque agora, a bomba tá lá em cima na sala de estar, mas não tem problema. Como eu já havia falado pra vocês no modo spec, a bomba fica sempre na garagem e na academia. É o bombsite mais utilizado no competitivo hoje em dia. Você tem entradas com os seus drones também pela garagem. Você consegue identificar o posicionamento. Sempre evite de perder o seu drone na fase de preparação, porque ele pode ser muito importante na hora do ataque. E como você pode ver aqui, ele pode identificar tanto os operadores e até também que tipo de operador o time de defesa tá utilizando. Seja uma Valkyrie, um Dock. E assim, quando você for atacar, você vai saber quais são os gadgets que podem estar sendo utilizados. Como eu já falei pra vocês, vai ser um vídeo mais rápido, um vídeo mais dinâmico, mostrando um pouco de coisas básicas que você precisa saber pra poder fazer um bom ataque. Mais pra frente, a gente vai fazer vídeos, tanto o Retalha quanto eu, aqui no canal da UBSports, vídeos mais específicos sobre gadgets, sobre os operadores, de como você vai poder utilizar melhor um bom posicionamento, marcar um bom pixel e utilizar também os gadgets na hora certa. Saindo então do drone, outra coisa importantíssima, quando você vai começar o jogo. Você não pode entrar dentro da área de defesa do bombe sem saber onde se encontram as câmeras. Então, estude bem o posicionamento das câmeras. No momento que você sai da construção, que foi o respawn escolhido, você tem aqui uma câmera logo na entrada, à sua direita. Quando você nasce pelas Dockas, você tem também uma câmera logo à frente, à sua esquerda. Eu vou em direção a essa câmera nesse exato momento para mostrar para vocês essa câmera também. Temos aqui um respawn também, que pode ser utilizado às vezes, que é do carro de polícia. E quando você vê aqui, mais uma câmera na sua direção. Destruídas as câmeras, fica um pouco mais tranquilo para você progredir dentro do mapa. Ok? Mais uma vez, como eu disse a vocês desde o início do vídeo, coisas mais específicas de operadores, de gadgets, de avanços dentro do mapa, a gente vai mostrar mais para frente nos próximos vídeos. Ok? Então, basicamente para você, um bom ataque, traçar uma boa estratégia de avanço e principalmente verificar as câmeras externas. Se você não verificar as câmeras externas, você pode acabar denunciando logo no início onde você nasce. Quando você começa a sua partida, você consegue escolher o local que você nasce. Então, é muito importante que você já tenha esse elemento de surpresa para não ser pego de surpresa num rush de uma defesa. Esse momento de rush, eu também vou mostrar para vocês agora, na parte da defesa, em primeira pessoa. Então, fica aí, que daqui a pouquinho, eu já volto para vocês na defesa. Fala aí, galerinha. É muito importante, agora nesse momento, você prestar bastante atenção na sua defesa. O seu time tem que estar muito concentrado, sabendo todos os posicionamentos do mapa. É muito importante que você saiba colocar os operadores certos também em cada mapa. Mais para frente, como eu já havia dito a vocês, a gente vai tentar explicar um pouco mais de cada operador, qual é a melhor maneira de ser utilizado. Por enquanto, vou deixar só o doc aqui, que é o meu operador predileto na defesa. ultimamente, eu só tenho utilizado, na maior parte das vezes, o doc na defesa. E a gente pode ver aqui, o posicionamento do bombsite Bravo, o posicionamento do bombsite Alpha, na academia, como a gente já falou, são os dois bombsites mais utilizados atualmente. Quando eu falei para vocês, então, sobre ruxas surpresas da defesa, por isso que é muito importante você saber detonar as câmeras, destruir as câmeras na parte externa, para não ser pego de surpresa. Porque no momento que os jogadores de defesa começam, na sua fase de defesa, após a fase de preparação, você vai ver exatamente isso. Temos as câmeras dentro do mapa, temos câmeras fora do mapa também. A gente tem aí uma câmera já próxima do jardim, na parte principal de entrada, onde eles conseguem enxergar quem está nascendo pela construção, que foi aquela primeira câmera que a gente detonou quando estava na fase de ataque, em primeira pessoa. Está lembrado? Faz uns minutinhos atrás, com certeza, você já deve estar lembrado. Ele consegue ter total visão da lateral da casa, na parte direita, de onde nasce da construção. Temos a parte externa também, que foi aquela segunda câmera que a gente detonou, onde ele consegue enxergar os jogadores que vão nascendo na doca e volta novamente para as câmeras internas da casa. Então, no mapa residência, é bem simples você conseguir avançar pelo seu ataque, porque você só possui duas câmeras externas. Já na parte da defesa, você tem que ficar muito ligado, principalmente aqui na academia e também do lado da garagem do barco e reforçar todas as paredes da garagem, que é imprescindível que você tenha esse controle no início do jogo. Então, você reforçando a garagem, já facilita um pouco mais o seu lado de defesa. Preste bem atenção neste local. Nesse local, exatamente, os jogadores de ataque conseguem enxergar quem está na defesa. Coisas importantes que podem acontecer. Escudos para a defesa dos jogadores, por exemplo, que um bandit é de muita valia no mapa residência para colocar o seu fio de choque. Então, mais uma vez, essas partes mais específicas e mais táticas de cada operador com certeza vão ser mostrados durante os próximos vídeos. Ok, galera? Basicamente, assim, na parte da defesa, o que você pode fazer no mapa residência é quebrar alguns pixels de ligação, sempre fazendo a utilização de movimentos circulares, porque você economiza mais munição. Quando você faz movimentos circulares, você consegue quebrar com maior facilidade essas partes que podem ser varadas pelas balas. Se você atirar normalmente, você demora muito tempo para quebrar. Movimentos circulares, você consegue fazer buracos melhores para você enxergar, mas lembre-se também que é muito importante nunca faça apenas um buraco para se defender. sempre dê a oportunidade de dúvida para o atacante. Você colocando três... São quatro buracos. Vamos botar um quarto buraco aqui também. Você colocando quatro buracos, você não dá a certeza exatamente onde você está se posicionando para tentar defender. Obviamente que você nunca vai ficar também parado, olhando, esperando alguém chegar. Os atacantes sempre estão muito cautelosos na hora de avançar para o bomb site, e podem sim estar mirando já em algum pixel que possa ser aberto. Aquele elemento surpresa que eu digo a vocês, toda vez que você vê uma câmera externa, vamos voltar para a câmera mais uma vez na parte da defesa, uma câmera externa pode denunciar o posicionamento dos jogadores. Aqui, você não consegue com exatidão saber quem está aparecendo lá na lateral na torre de ligação. Mas de qualquer maneira, você pode fazer o momento certo quebrar toda a entrada do jogo e na fase de preparação, no final da fase de preparação, puxar em direção a eles. Obviamente que com o dock não, né? O dock é um pouco lento, mas muitos jogadores também se utilizam dessa artimanha para poder pegar os jogadores de ataque. Então ele entra e vai conseguindo eliminar jogadores logo no início do jogo pela parte da defesa. Então isso é muito perigoso, você tem que ficar muito esperto nesses rushes de alguns jogadores. Times que geralmente fazem isso são jogadores como, por exemplo, times da United, da Santos Dexterity, jogadores agressivos como o Gohan, como o Yuke, o Wan da United. Então você tem que ficar muito, muito malandro. Bombsides que possuem alçapões na parte superior é de extrema importância que você tente também reforçar. no caso aqui da academia você possui um alçapão em cima dentro da sala de sinuca que a gente chama de sala de estar. Então sempre reforça esses alçapões porque ele vai dar ligação direta com os bombsites e você não pode de maneira nenhuma deixar esses alçapões livres para serem destruídos até com shotguns talvez alguns jogadores de ataque utilizem shotguns em dados momentos. Mapa residência não é muito utilizado geralmente eles usam rifles de assalto e outra coisa importante é que todas as partes de madeira do mapa residência podem ser varadas você pode ser pego de surpresa então fique com bastante atenção nesses pontos em questão. Como você pode ver aqui você pode varar também os jogadores na parte superior então você pode enxergar também os jogadores na parte superior e também na parte inferior da garagem você pode acabar sendo eliminado por esses jogadores como você pode ver aqui aquele momento que eu destruí a parte superior com o dock ele acabou tendo visão completa da garagem onde existe um posicionamento quase que rotineiro dos jogadores de defesa sempre atrás do carro na lateral do carro então você tem que ficar muito ligado quanto a isso basicamente são coisas assim dicas importantes que você precisa saber para você ter um bom desempenho tanto no ataque quanto na defesa dicas mais específicas a gente vai deixar diretamente com os operadores e a gente vai tentar fazer vídeos com os melhores operadores em cada mapa isso é muito importante você saber por exemplo um exemplo básico do que a gente pode utilizar na defesa é sempre um bandit com o fio de choque para defender as paredes reforçadas e obviamente no ataque carga exotérmica importantíssima nos bomb sites inferiores da alfa e bravo da academia e da garagem já na parte superior do mapa a gente pode dar uma olhadinha junto com mais uma vez aqui faltando aí alguns minutinhos para terminar esse round mas de qualquer maneira você para defender a parte superior do mapa você já não precisaria utilizar por exemplo o bandit com o fio de choque são poucas as ocasiões que você vai ter para poder defender de um termite geralmente na parte do ataque você não vai ver com muita frequência o termite sendo utilizado o termite como vocês devem saber já ele possui a carga exotérmica a carga exotérmica consegue detonar as paredes reforçadas de metal então parte de construção parte de criança o bomb site de construção e o bomb site de criança são bomb sites que você não precisa se preocupar muito na sua defesa com um operador no caso do bandit o seu fio de choque então basicamente é um vídeo introdutório do mapa resistência um vídeo introdutório de táticas básicas de como você proceder dentro do ataque e da defesa nesse mapa espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver alguma dúvida ou maiores informações ou até sugestões do que a gente pode trazer para vocês aqui no canal da Ubi Esports deixa nos comentários a gente vai estar sempre lendo os comentários e respondendo todos se possível caso a gente tenha alguma pergunta que talvez não seja pertinente ao vídeo mas que possa ser utilizado até como sugestões de próximos vídeos elas também serão aproveitadas então não se preocupem em querer opinar apenas com o vídeo opinem também sobre coisas que vocês gostariam de ver em próximos vídeos isso é muito importante então eu vou ficando por aqui obrigado mais uma vez pela sua atenção novamente eu repito se você tiver algum tipo de sugestão algum tipo de dúvida deixe aqui nos comentários do canal e não deixe de seguir as redes sociais da Ubisoft Brasil e também acompanhar os campeonatos tanto da Liga 6 e Elite 6 Elite 6 sempre transmitida às terças e domingos terças-feiras Xbox One e domingo o competitivo do PC quinta-feira a gente tem também a mesa redonda a partir das 18 horas no canal da Ubisoft Brasil Facebook Youtube Twitch e também na Zubo vamos que vamos galera a gente vai passar cada vez mais nos vídeos aqui da Ubisports um pouco mais de como você conseguir aprender e também tentar introduzir o seu time que tanto anseia participar do competitivo galera valeu um abraço fui